Fala pessoal, beleza? Scott Itinerary trazendo mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou trazendo um tutorial como arrumar o After Effects CS4. Aparece um bug aqui para enviar alguma coisa para o sistema. Agora vou acabar com esse problema. Você abre a pasta dele, o computador, descolocar o C, agora vou mostrar aqui o After Effects, aqui vai em Support, vou mostrar aqui o After Effects, clica o botão direito, e executar como administrador. Aqui, não vai aparecer isso por causa que o meu está em outro, como posso falar, no administrador. Tá, deu. Daí tu, tá aqui ó, ele vai abrir isso daqui, dá ok, só dá ok, não mexe nada ali. Ele vai carregar, simplesmente assim véi. Daí, se não aparecer nada, tu abre ele por aqui ó, mesmo, pela área de trabalho. Clica o botão direito, abri lá, tá o certinho. Aqui deu um bug. Opa, deu um bug aqui. Parou, acho que parou por causa que eu tava gravando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.